O governo do estado acaba de dar um importante passo na retomada do crescimento. Junto com entidades, criou uma política voltada ao carvão mineral e está instituindo o mais moderno polo carboquímico da América Latina. O Brasil possui uma grande reserva de carvão. 89% dessa riqueza natural está no Rio Grande. O polo será estabelecido nas regiões do Baixo Jacuí e Campanha. Sua alta tecnologia será inspirada nos processos sustentáveis utilizados no Japão e em outros países desenvolvidos. Por meio de uma usina de gás e eficação do carvão, vamos transformar a matéria-prima sem comprometer o meio ambiente. Por ser um complexo regional, o retorno de ICMS e a criação de empregos serão imediatos. No agronegócio, haverá um aumento da produção de fertilizantes. Na construção civil, será criada uma linha de materiais mais acessíveis. Além disso, famílias inteiras serão beneficiadas com empregos diretos em toda a região. A criação do polo carboquímico pode ser comparada à instalação do polo petroquímico em triunfo. Essas são algumas estimativas. Com a produção de derivados, os resultados serão ainda maiores. O futuro já começou. Em breve, o Estado viverá uma nova era de avanços. Com a união de todos os gaúchos, o Rio Grande será ainda maior. Polo Carboquímico do Rio Grande do Sul. Secretaria de Minas e Energia. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Governo do Rio Grande do Sul.